O que surgiu neste encontro foi, vamos parar um bocadinho, vamos voltar atrás e vamos repensar tudo o que a rede já é, como é que é, se está a funcionar ou não está a funcionar e se é efetivamente o sentir de toda a rede. Achei mesmo que era importante falarmos um bocadinho sobre alguns conceitos que são um bocadinho mais teóricos, mas que às vezes nos ajudam a perceber o que é que nós estamos a fazer e que nos ajuda também a pensar numa estrutura que seja mais horizontal e resiliente fundamentalmente. E para a missão continuar, para o propósito da rede continuar, ela tem que se tornar resiliente e essa resiliência vem da estrutura, numa estrutura de governança mínima e democrática, mas também vem de dar oportunidade às pessoas para aprenderem como é que funciona, como é que se está num coletivo deste género. Se eu tiver noção de como é que a rede se estrutura, como é que as pessoas se organizam, eu vou saber quem é que tenho que ativar para tomar uma decisão ou se posso tomá-la sozinha. O propósito daquele evento era estruturar a rede, pensar que forma que ela toma, como que ela se organiza e como que todos nós podíamos participar dela de uma maneira democrática. Democrática, sim. Primeiro a gente se reuniu numa roda. Quantas pessoas estavam lá? Uns 20... Duzentas! Não, estavam para aí umas 20 pessoas. 20 pessoas. Começamos com uma parte mais teórica, o Pedro falando um pouquinho o que é uma rede... Há uma coisa muito simples. É um conjunto de pontos, um conjunto de nós, um conjunto de elementos que estão ligados entre si. No caso da rede de educação viva, por exemplo, uma rede intencional, uma rede de pessoas que se junta para um propósito, para cumprir uma determinada missão. Estes pontos representam as pessoas, representam também os projetos que estiveram nesse encontro. E essas pessoas estão ligadas por relações, relações de proximidade, relações de trabalho. O importante nas redes são as ligações entre as pessoas. São as ligações entre os elementos. A rede existe para que a comunicação possa fluir bem de um ponto para o outro. O que pode existir são ferramentas de comunicação que ajudam estes elementos da rede a trocarem informações, a trocarem ideias, a trocarem experiências. Uma rede tem um propósito bem definido. As pessoas, quando se juntam, é porque existe uma missão, existe um propósito que é comum a toda a gente. A forma como depois o executamos localmente é diferente e até convém que seja diferente, que é para haver diversidade. Uma rede bem montada é uma rede descentralizada. Ou seja, é uma rede que não tem um núcleo do qual todo o universo depende. Porque, se assim for, quando esse núcleo, por algum motivo, desaparecer, a rede que estava totalmente apoiada nesse conjunto de pessoas fica fraca, fica destabilizada. O propósito e a descentralização resultam na resiliência. Ou seja, na capacidade da rede aguentar com o impacto que vem de fora. numa rede, um mais um não é igual a dois. É igual também, é igual a três. Porque existe esta relação entre os dois. É a relação entre aqueles dois nós, ou os N nós, que vai criar impacto, que vai criar a ação. Algumas questões que surgiram naquele primeiro momento de diálogo. A grande maioria era relacionada com a questão da governança, não era? Uma das coisas que surgiu foi a rede organiza coisas, não organiza coisas. A rede tem um papel político, não tem um papel político. Vai fazer reuniões, não vai fazer reuniões. Quem é que vai da rede fazer reuniões? Isto era uma questão que surgiu deste debate. Porque, na realidade, os nodos da rede fazem isso. Neste encontro, por exemplo, o que surgiu foi que, não, a rede não organiza. A rede é uma rede. A rede é a relação entre todas estas pessoas. É uma enorme biblioteca de conhecimento, de contactos, de pessoas ativas que querem fazer coisas. Claro que essas pessoas vão se juntar e vão organizar coisas. Vão ter um papel de intervenção política na mudança das políticas educativas. Pronto. Isso vai acontecer naturalmente. Portanto, não precisa haver um e-mail, não precisa ninguém gerir isto porque isto é autogerível. Eu contacto quem me interessa diretamente. Claro. E surgiu a proposta de, inclusive, não existir um e-mail geral da rede. Também pensado no conceito de rede que não é centralizado, não é? Sim, podemos resolver isto todos juntos. Se eu não consigo agir localmente, eu vou pedir ajuda de alguém, quem seriam essas pessoas ou o grupo e agirmos. Gente, raramente eu acredito que a gente vai precisar entrar na rede como um todo. Eu também acho que sim. E eu acho, no sentido de tipo, vamos tomar essa decisão como rede. Eu não acho que isso vai acontecer, a não ser agora, que é o momento da gente pensar. A rede vai funcionar, vamos experimentar a sociocracia. Alguma objeção? Não. É isso. E agora a gente está enfrentando um outro desafio que é como compartilhar isso com o residente da rede e ver se ressoa com todo mundo, não é? Porque a ideia é expandir isso para toda a rede, não só no núcleo do norte, não é? E por isso estamos a fazer isto. Por isso estamos aqui hoje. Como é que nós vamos, quando se apresentar às outras pessoas da rede que não estão aqui hoje, que há uma proposta de não haver e-mail da rede e de haver um e-mail de suporte técnico. Quem vai decidir? Como é que modelo vamos ter? Nós temos que criar isso à partida. Nós temos que pôr aqui no papel assim. O modelo de decisão da rede, nem que seja uma vez de 5 em 5 anos, pode ser agora e agora pode ser daqui a 5 anos, não há alguma coisa que se tenha que decidir em grupo. Isto é uma coisa em grupo neste momento. Porque esta decisão, há um e-mail da rede. E neste momento, falou-se, é não haver e-mail da rede. Quem decide isso? Deveria ser a gente. Deveria ser esse grupo agora. Nós. Nós. Mas os outros que não estão aqui ainda não concordaram que somos nós. Pois é, a gente está vivendo um dilema. A gente se organizou aí nos três grupos de trabalho para pensar em propostas e soluções, né? Tomar decisões, na verdade. Um grupo mais dedicado ao mapeamento da rede. Outro grupo dedicado então à governança e à questão da socioparacia. e outro grupo dedicado a ferramentas tecnológicas mais de trabalho. Como é que a gente, na prática, põe as pessoas todas a falar. No grupo de governança, nós estávamos reunidos para pensar como que a rede vai ser gerida como um todo. E a proposta que surgiu da nossa primeira conversa foi trabalhar baseada na sociocracia. Dentro do grupo, a gente explicou um pouco como a sociocracia funciona. As decisões não são tomadas pela maioria, mas pela falta de objeção sobre uma proposta. E aí a gente pensou em grupos de trabalho. Um para pensar numa formação dos membros da rede para que a gente consiga trabalhar de uma maneira coerente. Outro grupo responsável por compartilhar materiais sobre sociocracia para toda a rede, para que todo mundo consiga se aprofundar no tema. Outro grupo responsável por sugerir grupos de trabalho, outros grupos de trabalho, que surgem conforme as necessidades do grupo. E eles também deixam de existir a partir do momento que o problema foi resolvido. E qualquer um da rede pode entrar nesses grupos. Outro grupo com a responsabilidade de criar uma carta de valores e princípios da rede, explicando um pouco como ela funciona. No grupo do mapeamento, eu estive primeiro a fazer uma pequena apresentação sobre o que é que se entende por mapear a rede. E falei de uma ferramenta chamada COMU. COMU. Ok? Há um vídeo onde eu explico como é que esta ferramenta funciona. E estivemos a partilhar um trabalho que se começou a fazer logo a seguir ao Encontro Nacional. Criar então um formulário de inscrição ou de um formulário de mapeamento de pessoas e projetos. E o que ficou combinado foi, pronto, continuar esse trabalho. transformar as perguntas num Google Form que depois vai circular pelos membros da rede através de e-mail. E depois no final há de surgir um mapa muito bonito, de fácil consulta, disponível publicamente para toda a gente que quiser saber quem é que está na rede de educação viva. No grupo das ferramentas de comunicação, falámos que é necessário reestruturar o site, torná-lo mais claro para quem o visita. Portanto, criámos um grupo de trabalho para tratar disso, para reestruturar o site. Também falámos sobre a criação de um grupo de trabalho para gerir a página do Facebook que já existe. Portanto, achámos também que era necessário criar um grupo de trabalho para criar um grupo de Facebook, para que haja um espaço onde todos os membros individuais e todos os projetos possam comunicar de forma mais dinâmica e partilhar aquilo que estão a fazer. Portanto, a página seria para comunicação mais externa, o grupo seria para comunicação mais interna. Criámos também um grupo de trabalho para fazer uma pesquisa sobre ferramentas online para comunicação interna. Isso depois terá que ser discutido e formulado consoante o modo de governança que surgir daqui para a frente. Falámos também sobre a forma como os documentos já existentes são partilhados. É necessário perceber qual é a forma mais prática de disponibilizar as documentações que já existem. Este trabalho também ser feito eventualmente com a visão de que nós podemos amanhã começar a fazer isto aqui com os nossos projetos. Ou seja, a partir disso amanhã todos os nossos projetos podem estar a preencher a ficha de inscrição. A partir do momento que se veja que a descrição pode estar a passar por alguma plataforma. A partir do momento que a plataforma já visualmente se consegue perceber como é que esta minha rede está a funcionar. A CIDADE NOVA propõe aqui e vai avante ou não? Quem vai decidir?